Uma expedição brasileira inédita realizou estudos ambientais na elevação do Rio Grande, uma área localizada em águas internacionais do Atlântico Sul, a mais de 1.500 quilômetros da costa. A expedição fez parte do projeto de geologia marinha, coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil, com apoio da Marinha do Brasil. Por este e outros serviços realizados, o professor Angel Pérez, do curso de Oceanografia da Univale, acaba de receber a medalha Amigo da Marinha. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para quem está ouvindo o Viva Voz. Lembrando que você pode acompanhar e participar do programa através das redes sociais, como o Instagram e o Twitter, é só procurar por arroba Viva Voz Univale. E também nossa página no Facebook, Viva Voz Univale. Isso mesmo. E hoje, então, quem está com a gente é o professor Angel Pérez, que é pesquisador do curso de Oceanografia e também do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental aqui da Univale. Obrigada. Já parabenizando aí pela conquista da medalha. Bem-vindo. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Professor, bom, a gente quer primeiro puxar esse último evento, que foi o recebimento da medalha. Houve uma cerimônia em Brasília, né? Então, é uma medalha que tem uma relevância. O que representa essa medalha? Explica para quem não conhece. Bom, a Marinha, ela mantém em vários dos seus distritos navais o que eles chamam de sociedades de amigos da Marinha. São, normalmente, acho que são quase todas pessoas civis, mas que colaboram voluntariamente com as atividades, diversos tipos de atividades da Marinha, em qualquer das áreas, saúde, educação e assim por diante. Porque a Marinha executa muitos trabalhos. A gente pensa que a Marinha é apenas guerra, né? Mas não é. Na verdade, a Marinha tem um leque muito amplo de atividades voltadas ao mar. E essas associações, as sociedades, elas reúnem pessoas que colaboram voluntariamente, né? E, anualmente, eles fazem aí essa entrega de mais novos recrutos aí para a sociedade. No fundo, o que ela premia são, assim, pessoas que têm apoiado as atividades deles com uma certa relevância. Legal. E você participou da Expedição Brasileira, que foi inédita, para estudar a elevação no Rio Grande. Como é que foi essa pesquisa, professor? É, isso foi o fruto de um projeto aí que demorou, que teve uma duração de quase três anos, desde que se começou a trabalhar nisso aqui dentro do nosso grupo, que envolvia, inicialmente, a compreensão de que essa é uma área, é uma montanha gigantesca, né? Quase que um continente submerso, que tem uma extensão aproximada aí do território do estado da Bahia, por exemplo. O Brasil é muito grande. E se encontra aí, mais ou menos, no meio do Oceano Atlântico, né? Em água que a gente chama de águas internacionais. E nessas regiões, existem alguns minérios que podem, no futuro, ser explorados. Por enquanto, ninguém sabe exatamente como fazer isso, mas sabem que tem. E em 1985, através da Convenção do Direito do Mar, se estabeleceu uma metodologia, uma forma, né? De pelo menos ter acesso e começar a estudar esses depósitos num ambiente de cooperação entre os países que assinaram esse tratado do Direito do Mar. Então, isso, o Brasil já veio pleiteando, né? Às Nações Unidas, através de uma organização que chama Autoridade dos Fundos Marítimos, o direito, né? De poder estudar essa área. Isso foi otorgado em 2013. E já nesse momento, eu já participava, em conjunto com a CPRM, para preparar, vamos dizer assim, essa solicitação, né? Para as Nações Unidas, dessa permissão de estudo dessa região, com vistas a um futuro uso dos recursos minerais. E depois, em 2014, foi dada essa autorização. E junto com ela, vem firmado um programa de estudo, sendo que uma boa parte do programa é um programa ambiental. Porque é claro que, nesse momento, você tem o interesse de conhecer o recurso mineral, mas vem aliado ao interesse de fazer uma análise ambiental da forma sustentável, vamos dizer assim, de eventualmente um dia explorar esse recurso. Então, como o serviço geológico, como o nome já diz, é formado por especialistas em geologia, a parte ambiental foi... a Univale entrou como parceira nessa parte ambiental por algum tempo. No ano passado, nós tivemos um contrato de prestação de serviço, onde nós planejamos, vamos dizer assim, esse estudo. E no começo desse ano, a gente participou da primeira pernada dessa viagem. Legal. Olha só, essa elevação também é conhecida como Atlântida Brasileira, né? Muito interessante. E você já falou sobre essas rochas, enfim, que sugerem pertencer a esse antigo supercontinente chamado Gondwana, e que realmente está submerso nesse processo de separação da América do Sul e da África, que aconteceu há 130 milhões de anos, porque a gente pesquisou ali. Agora, o que essa pesquisa concluiu? O que vocês já sabem a respeito desse espaço? É, a questão geológica não foi o ponto que nós abordamos, né? Esse é um ponto bem específico, né? Da área de recursos naturais, né? Mas, especificamente, o trabalho que foi feito para o Serviço Geológico Brasileiro foi o levantamento de dados ambientais, ou seja, sobre o ambiente físico, químico e até biológico, as comunidades de organismos que vivem nessa região. Nós estamos falando de uma região onde o topo está em torno de 600 metros, mas a base está em 4 mil metros de profundidade, né? Então, é uma área, um gradiente muito grande, tem uma variedade de vida bastante diversa. Então, a ideia é levantar informação descritiva até sobre o que vive, como é o ambiente, porque isso serve como base para, no futuro, se fazer um estudo de impacto ambiental para um eventual ponto de mineração que se venha a desenvolver. Isso tudo está regulamentado pela Autoridade dos Fundos Maríticos, então a gente só seguiu, vamos dizer assim, as regras, né? Entendi. E onde surgiu o envolvimento com esse estudo? Então, surgiu em 2013, primeiro, um nível quase de consultoria para o pleito do Brasil, as Nações Unidas, para a autorização de fazer esse estudo ali, e depois, com a autorização sendo otorgada, a execução do plano ambiental, porque uma parte do projeto de estudos do Brasil seria a parte do meio ambiente, então foi aí que houve essa ligação entre a Univali e a CPRM, o Serviço Geológico, para executar esse trabalho. Então, foi aí que nós começamos a trabalhar. Pessoal, agora você foi na expedição, né? E foram 20 dias, eu acho que você passou por lá. Como é que foi esse momento? O que foi interessante? Como é que foi o contato com outros profissionais, com o pessoal da Marinha? E, lógico, com o espaço, com o próprio ambiente? Não, primeiro, dizer que, na verdade, foi um grande grupo aqui da Univali, né? É. Porque a gente fez, na verdade, esse programa ambiental, ele estava baseado na formação de uma rede de pesquisadores de várias instituições, mas a Univali era a que liderava o grupo. E nesse cruzeiro, uma boa parte do time científico era daqui da Univali, com, tínhamos três professores, mais, acho que, uns dez alunos, né? Que foram. Então, foi uma experiência interessante para eles poderem ir. Todos de oceanografia. Todos da oceanografia. E ainda tinha alguns professores de outras universidades, a Federal do Paraná, da Federal de Santa Catarina também. Outra coisa importante, assim, novidade, né? Eu já fui vários cruzeiros desses de pesquisa, mas, pela primeira vez, nesse navio novo da Marinha Brasileira, que é o Vital de Oliveira. É um navio de pesquisa recém-construída, recém-incorporado. Foi em 2015 a incorporação dele. Mas ele foi construído especificamente para atender o Brasil. E é um navio muito completo, muito moderno, né? Então, foi um luxo, né? A gente é acostumado a trabalhar em navios já bem mais, vamos dizer assim, utilizados, né? E já obsoletos em algumas coisas. E esse é um navio de ponta, né? Então, foi um prazer enorme. Um navio extremamente confortável, uma tripulação excepcional. Foi um prazer, realmente, estar nessa viagem. E, principalmente, que ele tem um ROV, que é o nosso sonho de consumo, né? Que é o que é? Que é o... As pessoas chamam de robô, mas ele não é um robô. Ele é um... Na verdade, é um veículo que é guiado, né? Teleguiado pelo navio. E ele percorre o fundo, filma, coleta amostras, e a gente fica a bordo vendo tudo isso e guiando ele. Ele pega isso, vai ali. Então, isso é algo muito... Pra facilitar a pesquisa. Já tinha trabalhado com isso em outros países, com outros navios, mas, pela primeira vez, no navio brasileiro. Então, isso faz a diferença. Muito bem. E você encontrou alguma dificuldade de passar esses 20 dias trabalhando e morando no navio, no barco? Eu não. Eu, se fico mais 20, estou feliz. Eu realmente gosto. Mas eu sei que a dificuldade era como... Eu estava um pouco coordenando o grupo nosso e tinha muitos alunos. A dificuldade é, num grupo desse, a gente sempre espera que alguém não vai gostar, alguém vai passar mal, alguém vai querer voltar. Mas, olha, vou dizer pra vocês, todo mundo adorou e não tivemos problema quase que zero, vamos dizer assim, de equipe. Sim, legal. Outros países estão participando desses estudos? Ou esse é um estudo específico brasileiro mesmo? Esse é um estudo específico brasileiro, porque envolve essa questão legal, né? Mas a região, ela é estudada por outros países também. Então, tem outros navios por ali também fazendo estudos similares. Aí eu já fico imaginando, né? Como essa é uma área em águas internacionais, vai ser disputado isso. Já existe uma organização desse espaço? Então, é justamente essa organização da autoridade do fundo marítimo, dos fundos marítimos que é sediada na Jamaica, é o órgão subsidiário das Nações Unidas que justamente faz essa organização. Então, que eles tenham um sistema que eles chamam de exploração, licença de exploração, que não é o uso do recurso, é de estudo do recurso. E aí eles permitem firmar contratos de 15 anos com países para algumas áreas delimitadas. Só que isso é um processo bastante longo que o Brasil está se submetendo, tanto para conseguir a permissão, como para depois manter ela, né? Porque daí tem que demonstrar o conhecimento, tem que apresentar os conhecimentos para manter essa permissão. E aí, claro, no futuro, vencida essa fase, é algo que a gente ainda não vivenciou, mas pela lei existiria uma fase de solicitar uma licença de explotação. Aí sim, uma operação de uso, né? Ah, interessante. E você foi responsável por defender a proposta do estudo na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que chama de ISBA, na Jamaica, como você acabou de falar. Como é que foi essa experiência? É, essa foi um segundo tese de doutorado um pouco mais difícil, porque em vez de você ter uma pequena banca, você tinha umas 30 pessoas, né? É uma parte do processo. O processo você submete a proposta, a escrita, e depois tem um momento que tem que ir lá os responsáveis apresentar, tirar dúvidas, e depois essa parte da organização vai ter um período de avaliação e depois vão decidir se vai ser dada a permissão ou não. Como a parte ambiental foi, em grande parte, feita com a minha participação, naquele momento, foi em 2013, não, em 2014, em janeiro de 2014, o Serviço Geológico Brasileiro me convidou para ir junto e apresentar essa parte. até por causa de ter mais segurança de responder as muitas perguntas, né? Claro, que momento de responsabilidade, né, Jão? Então, a gente vai para o rápido intervalo. Não saia daí, continue ouvindo o Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz. O nosso convidado de hoje é o professor Angel Pérez, que é pesquisador do curso de Oceanografia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Univale. Então, professor Angel, a gente estava conversando no primeiro bloco. Esse foi o primeiro contato firmado com o país do Hemisfério Sul, com a ISBA, que você foi representar na Jamaica. O quão importante é para o Brasil que tome a frente dessa iniciativa? É bastante importante, porque o Brasil é o signatário da Convenção do Direito do Mar, desde a década de 80. Logo quando ela foi firmada, o Brasil fazia parte dos países que fundaram, né? E então, como qualquer outro país, ele teria direito de ter acesso a estudar essas áreas. Mas só que isso é algo que está muito vinculado ao potencial tecnológico de um país, porque são os lugares mais difíceis de serem estudados desse planeta. Alguns dizem que até do universo, porque tem planetas que são melhores estudados que o fundo do mar. Então, só países com uma capacidade tecnológica grande, no fundo, estão tendo acesso a esse direito. E o Atlântico Sul, lógico, pelos países que estão margeando os dois lados, geralmente países de menor capacidade econômica, né? Não participam desse clube, vamos dizer assim. Ficam assistindo outros países, Coreia, Japão, China, Estados Unidos, tendo oportunidades de fazer esses levantamentos, né? Então, o fato do Brasil ter construído esse navio, que permite que ele possa fazer isso, é colocar o país, vamos dizer assim, num clube de países com capacidade de ter acesso a essas coisas, e praticamente no Atlântico Sul, onde ele é único, na verdade, né? Comparado com os nossos vizinhos, nós estaríamos dando esse passo à frente e liderando, vamos dizer assim, o uso desse oceano entre nós aqui, que deveria ser mais nosso do que de outros países. Por isso que é importante o Brasil ter essa primeira oportunidade, né? Angel, e quais serão as próximas etapas desse projeto? É, esse projeto agora, a gente não continua diretamente envolvido com ele, né? Ele tem lá um plano e o serviço geológico é o que vai, quem vai definir os próximos passos, né? Juntamente com a Comissão Interministerial do Recurso do Mar, que, aliás, foi quem me indicou a receber a medalha, né? Uma comissão liderada pela Marinha em Brasília. Mas o estudo do Atlântico Sul, das áreas profundas, com a participação nossa, da Univale, do nosso grupo, ele continua. A gente está agora concorrendo junto com um grande grupo, né? De universidades na Europa, de um edital de pesquisa, né? Da comunidade europeia, que se aprovado, né? A gente vai novamente retomar esses estudos em outras áreas aqui do Atlântico Sul, junto com um grupo bem maior de pesquisadores. Então, vamos dizer assim, a linha de estudo e o interesse, ele continua. Que legal. E, professora Jair, você vai participar de um estudo com a CPRM e a ISBA, chamado PROERG, que é o Projeto Estratégico para o Governo, e ele vai ser desenvolvido nos próximos cinco anos. Essa parceria, então, concedeu ao Brasil o direito de pesquisa por 15 anos do potencial mineral da região. Ele será dividido em três etapas. Quais são essas etapas? É, então, esse que você menciona, o PROERG, é o programa ambiental vinculado ao plano que o Brasil apresentou para receber a permissão de estudo daquela região. Entendi. Então, ele tem etapas de planejamento, depois de essa que a gente chama de linha de base ambiental, que é gerar dados ambientais, depois vai ter as etapas relacionadas a recursos minerais. Então, a parte ambiental, a gente tinha essa participação. E nós cumprimos aí essa nossa participação. Se nós vamos continuar ou não, isso vai depender de outros fatores. Mas o fato é que a gente cumpriu essa primeira etapa aí. Agora, não sei, o futuro vai dizer. Certo. Como é que estão as linhas de pesquisa hoje? No curso de oceanografia, quais são as áreas de interesse que estão sendo mais incrementadas no momento? Olha, o curso, ele acabou, vamos dizer assim, se concentrando em algumas das áreas muito mais de costeiras, de problemas costeiros, questões ambientais que envolvem muito a vida das comunidades aqui de Santa Catarina, o cultivo, o uso do espaço marítimo, o uso do espaço da costa, pelo turismo, etc. Então, aí tem uma linha sólida de pesquisadores auxiliando nesse processo de gestão de ocupação costeira, de uso, de planejamento estratégico e assim por diante. Nós continuamos trabalhando na área pesqueira, ainda temos aí alguns projetos fortes vinculados a Petrobras, principalmente gerando informação sobre a pesca artesanal, que a gente nunca trabalhou e agora já há alguns anos já estamos envolvidos nisso. Enfim, existem alguns outros trabalhos associados à dinâmica do porto, de Itajaí. Enfim, a gente tem, ocupando os espaços que aparecem mais diretamente para a gente. Eu, nessa linha do estudo do mar profundo, retorno um pouco, muito mais à oceanografia de verdade, como a gente diz, a representografia clássica, que é estudar o oceano. Então, eu estou bem feliz de estar retornando a isso, porque até é oportunidade para os alunos, nossos alunos, eu falo às vezes que eles estão estudando o ambiente costeiro, mas eles precisam ver a água azul, que é o oceano de verdade. Então, é tentar retornar, olhar o curso de novo para o oceano, que é muito difícil por causa dos navios, mas na medida que aparece oportunidade, a gente tem que tentar. E aproveitando essa sua fala, nos revistas que a gente leu para fazer o roteiro também, fala-se sobre o projeto Amazônia Azul. O que é esse projeto Amazônia Azul? Ele não chega a ser um projeto. A Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que a gente chama de CIRME, é a sua secretaria, ela é formada, como o nome já diz, por vários ministérios, mas ela é liderada pela Marinha. E ela é um órgão que organiza, vamos dizer assim, e planeja as ações do governo brasileiro em relação ao ambiente marinho. E eles já há alguns anos, eles definiram a necessidade do Brasil ocupar devidamente, através de pesquisa científica e tecnológica, a sua zona econômica exclusiva, que foi delimitada também nos anos 80 pelo mesmo tratado que eu falei. Mas, assim, os limites estão lá, mas o espaço é enorme e a gente precisa ir lá conhecer o que tem lá. Não é só dizer que é nosso, tem que, para dizer que é nosso, você precisa demonstrar que sabe que tem. Então, como uma forma quase que de marketing, a Marinha definiu esse nome da Amazônia Azul, porque se a gente somar o espaço, a superfície de fundo que está envolvida nessa zona econômica exclusiva brasileira, ela tem um espaço equivalente ao espaço do Brasil com a Amazônia. Então, é como se fosse uma outra Amazônia em termos espaciais que a gente tem no mar e que a gente nunca prestou menos atenção do que a parte terrestre. Então, por isso que eles chamam de Amazônia Azul e, através desse nome, eles incorporam todos esses programas estratégicos para o país. Angel, recentemente nós entrevistamos aqui o presidente da Fundação do Meio Ambiente de Balneário Pissarras, Marcos Zalesk, e veio aqui falar sobre a bandeira azul, que é essa certificação que Balneário Pissarras está recebendo agora. E, voltando para a questão, então, costeira, meio ambiente, até que ponto os nossos municípios costeiros, em Santa Catarina, mais especificamente, tem interesse de buscar certificações desse tipo? De que maneira o próprio curso de oceanografia pode contribuir para a conquista desse tipo de certificação? Olha, não é muito a minha praia, literalmente, mas eu entendo que o mundo está mudando para um lado, onde a consciência ecológica deixou de ser só algo que algumas pessoas divulgam, gostam, adoram, passou a ser algo que é necessário, alguns países já não compram produtos nossos, se eles não tiverem uma evidência de algumas regras, alguns cuidados com a natureza, ou seja, é um caminho sem volta que está se apresentando, né? E eu imagino que os municípios também têm que procurar esses caminhos, pelo custo de lá no futuro começarem a serem prejudicados, né? Por não tratarem o seu ambiente com as devidas regras, e que permitem que a população tenha, usufrua disso e gaste dinheiro com isso. Então, muita gente agora gasta dinheiro, pode lá no futuro investir o seu dinheiro para passar umas férias em lugares onde ela tenha certeza que existe o cuidado ambiental. Então, é uma coisa que vai ter retorno no futuro. Então, eu imagino que o interesse estratégico deveria ser esse. Agora, em relação ao nosso curso, isso eu tenho certeza que é uma grande oportunidade, porque se eu pensar aqui na região, quem tem capacidade, em termos de pessoal especializado para tratar desses assuntos e ajudar esses municípios a cumprirem essas metas, é o curso de oceanografia. Eu não vejo outro melhor capacitado nesse momento, nessa nossa região, para ajudar esses projetos. Perfeito. A gente indo para o final, vamos aproveitar a sua presença para falar um pouquinho do curso de oceanografia, do mercado profissional, desse espaço de atuação do oceanógrafo hoje. O que você tem a dizer, professor? A gente flutuou muito nessa questão de mercado, da minha época, bem, muitos anos atrás, que era um mercado muito mais voltado à academia. A gente mudou completamente isso nos últimos 10, 20 anos, se tornou um mercado voltado aos serviços, muito associado aos serviços, tanto de consultoria para o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento costeiros, etc., como também a exploração do petróleo, que o nosso país cresceu muito nessa área. Então, os serviços que envolvem isso acabaram empregando muitos, ou uma boa parte do nosso perfil, dos nossos acadêmicos. Tanto que mudou, agora a gente tem só uma pequena parcela que acaba buscando academia, e uma grande parcela que está querendo realmente pegar esses empregos aí. Agora, eu acho que, de uma maneira geral, a tendência acadêmica, científica, ela também retorna agora com força, porque a questão da mudança do planeta, ela envolve questões muito práticas. O planeta está mudando ambientalmente, o oceano vai sofrer, está sofrendo. Vão haver consequências, consequências para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas, e não são daqui a 300 anos, são daqui a 50 anos. Então, isso faz com que, novamente, se renove essa demanda por pesquisadores que consigam fazer projeções claras. Então, eu acho que nós temos aí um novo universo aí de demanda de profissionais mais envolvidos com a ciência também. Muito bom. Bom, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Mais uma vez, te agradecendo pela participação, o professor Angelo Pérez, que recebeu a medalha Amigo do Mar. Acho que vale a pena repetir. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Eliana. Foi um prazer. E não deixe de acompanhar o nosso programa através das redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Viva Voz Univale. E a nossa página do Facebook, que é Viva Voz Univale. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho